Perdeu, virou criado. Joaquim, pô! Joaquim, pô! Joaquim, pô! Vamos logo, criada. Um vírus, a vontade de sobreviver, supera a inteligência. Acontece que a humanidade nunca derrotou um vírus. Então, o livro didático tá errado? Tá errado. Ei! O que tá acontecendo aqui? Invasão zumbi. Os zumbis não viriam pra escola. Isso é coisa de filme. Um vírus. Depois de infectado, o medo extremo toma conta da mente. Estimulando a vontade de atacar para sobreviver. Se ele morresse como um monstro, que pelo menos sobrevivesse como um monstro. Todos vão morrer. Não alimente as suas esperanças. Não vai morrer. Me desculpe. Ela está me esperando. Vai! Mais rápido! Anda logo! Vai mais rápido! Anda logo! Segura bem firme. Não solta a minha mão. Chega.